O Brasil tem hoje 304 unidades de conservação, sendo que 98 delas tem plano de manejo, documento que define as regras de exploração e uso sustentável da área. O balanço do Ministério do Meio Ambiente mostra que em dois anos foi reduzido em 91% o número de unidades de conservação sem qualquer servidor e caiu em 70% as localidades sem fiscais. Isso aconteceu de acordo com o governo federal, graças a admissão por meio de concurso público de 249 servidores para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o treinamento de 824 fiscais. Tem que ter manejo florestal nas flonas para aumentar a oferta de madeira legal, que é a melhor maneira de combater a madeira ilegal. O Ministério do Meio Ambiente também demonstrou que a contratação de 1.400 brigadistas resultou na queda de 78% dos casos de incêndios florestais. Como contribuição para a fiscalização e proteção das unidades de conservação, foram comprados 256 veículos e ainda 1.203 computadores. Nós não fazemos gestão participativa com a sociedade porque nós achamos bonito ou somos sensíveis à questão social. A nossa lei determina que nós criemos, implantemos e construímos as unidades em parceria com a sociedade. Obrigado. Obrigado.